Eu não aguento mais essa vida Mãe, mãe, tô com fome Tá vendo que as crianças não tem nem o que comer hoje? Calma, cara Foi pra sentir na casa da minha mãe? Claro que não Pra me dar essa vida de miséria? Claro que não, cara Eu tô procurando emprego Ninguém me dá oportunidade A gente somos pretos Mora no morro, pô Se vira, dá o seu jeito Vou pra pista, parceiro Eu vou tentar a sorte O que não pode é minha família Ficar perto da morte Não é com fome e doente Aí sem se defender E o culpado disso tudo é o governo Tem que ver, eu já tô estressado Bolado, revoltado Com a peça na cintura Hoje arrego o barraco Pois não aguento mais ver O meu menor clamar Papai, eu quero leite da noninho Você vai comprar E a minha mina guerreira, muito linda Hoje dez mais magra, acabada Essa é nossa vida Desempregado no Brasil O pobre tá fudido Se for preciso eu mato e morro Pra salvar os meus filhos Morrer de fome eu não vou Cês lembra do passado? Pois um pão foi repartido pra doze Aqui é ao contrário Não reparte pão Nem, muito menos terra A burguesia tá cagando Pra nós da favela Cidadão comum Sem direito de viver Se não tiver dinheiro Sete palmos vai descer Cidadão comum Sem direito de viver Nessa selva de pedra Eu dou meu jeito, podes crer Cidadão comum Sem direito de viver Se não tiver dinheiro Sete palmos vai descer Cidadão comum Sem direito de viver O sistema quer nos ver Todo furado na TV É muito fácil falar Que o mundo é maravilhoso Playboy de xeroqui E o oposto nos esgoto Isso vocês não mostram No jornal da Globo Mas mostra o camelô Sendo espancado Porra dá desgosto Realidade é nua e crua Bandido é foda Entre a cruz e a espada Espero chegar a hora De ver tudo mudado Barraco arrumado Meus filhos com a barriga Cheio na paz Tranquilaço Isso é ilusão Mas eu vou continuar Se for pra viver Aqui com fome não dá Tem que ser arregado Tipo tudo num barraco Quero um rádio pra ouvir Vários Rap bolado Mas o dia a dia Parceiro é difícil Realidade é chapa quente Aqui no morro É sinistro Aí são vários Sofredor No coração Rancor Se você trocar uma ideia Rapidinho Percebe a dor Tipo impotente Sem futuro Pela frente O que vocês jogaram Aqui destrói a minha gente Desestrutura a família As filhos revoltado O pai vai pra birosca E sua esposa Fica em casa frustrada Pedindo a Deus Muita proteção Senhor eu quero paz Na minha família A união Abençoe meus filhos E me dê paciência Encaminhe meu marido Pra ficar na agência Eu só quero viver Na pura dignidade Criar minha família Na paz e na tranquilidade Cidadão comum Sem direito de viver Se não tiver dinheiro Sete palmos vai descer Cidadão comum Sem direito de viver Nessa selva de pedra Eu dou meu jeito Podes crer Cidadão comum Sem direito de viver Se não tiver dinheiro Sete palmos vai descer Cidadão comum Sem direito de viver O sistema quer nos ver Todo furado na TV Pobre só tem um direito Nessa porra de votar Pois vivemos no limite Pra comer e pra morar Mutuado nos morros Esquecidos nas favelas Julgado pelos porcos A morrer em uma cela Se você me falar Que a escravidão acabou Te mando se fuder Soco na cara Eu te dou Pois aqui é só fachada Ajudaria continua Cadê a minha peça Compade Eu vou pra rua Eu não consigo mais ver Um inocente chorar Meu Deus, por favor Me explode com esse lugar Já chegou ao ponto Não consigo suportar Ver puto na TV Demagogia, rapá Cidadãos de bem Aqui é ignorado Bandido de gravata Na TV Ganha aplauso Me perdoe Meu Deus, se eu Fazer besteira Mas tenho que arrumar dinheiro Pra fazer a feira